Tá precisando daqueles FIFA Points pra dar um upgrade no seu time? Vai de Rei dos Coins, a melhor opção para o seu Gift Card. Link na descrição. Fala pessoal, beleza? Mais um videozão aqui no canal, mano. E nesse aqui a gente vai tá montando o time do PSG Galáctico. Isso mesmo, velho. Nesse momento vocês devem estar se perguntando. Galáctico por quê? Os caras nunca ganham nada de expressivo? Mas, mano, o Real Madrid também não ganhou nada de expressivo aí. Querendo ou não, o foco era a Champions League e os caras não ganharam. E mesmo assim o time foi Galáctico. Então, eu vou tá comprando as melhores cartas do PSG que tem no mercado, mano. E a gente vai tá montando o melhor time. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve aí. E vem comigo montar aquele PSG Galáctico. Bom, pessoal, eu tô aqui novamente na conta do Maurício BRZ, mano. Queria agradecer demais, Maurício. Obrigado mesmo por estar me prestando a conta novamente aí pra gente tá gravando o vídeo, tá? O Maurício, pessoal, ele também tem um canal no YouTube, tá? Eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo. Passem lá. O conteúdo dele é insano. Ele tá meio parado aí nos últimos dias, mas eu tenho certeza que ele vai voltar a gravar aí. Eu tenho certeza, mano. Passem lá, se inscrevam no canal dele. Deixem comentários, porque o Maurício é bravo. Ele tá com 5 bilhões aqui em caixa, mano. Mas o motivo de eu tá pegando a conta dele pra gravar esse vídeo é por causa de um certo PD que ele tem aqui, tá? Eu vou deixar pro final, ok? Mas vocês já devem saber de quem que eu tô falando, né? Provavelmente vocês já devem saber de quem que eu tô falando. A formação que a gente vai usar é a 4-3-3 falso 9. Por quê, Kittão? Porque eu tô com saudade de jogar nessa formação, mano. Nosso atacante, obviamente, vai ser o Mbappé. Porém, eu vou improvisar ele aqui de SA. Eu acho que não vai ter problema nenhum, né? Ele não tem nenhuma cara do PSG. Na verdade, ele tem uma. Aquele PD que eu vou mostrar pra vocês só no final, ok? E, mano, bora lá pro mercado. Bora comprar todas as cartas e montar esse time insano. PSG Galáctico. Como sempre, mano, a gente começa aí pelo goleiro, né? Vamos filtrar aqui o time. Ligue 1 Beritz, né? Cadê o Paris? Aqui está. Posição goleiro. Será que tem carta nova aí do Donnarumma? Vamos ver qual a melhor carta de goleiro que a gente tem aí do Paris Saint-Germain. É, a melhor carta é essa ainda do Donnarumma, né, mano? Não tem muito o que fazer. Vamos pagar esses R$24,500 aqui. Tem muita gente comprando ali. Vamos pagar esses R$24,500 porque vai ser rapidinho. Agora, meus manos, aquela famosa dupla de zaga insana. Vamos ver quem são os zagueiros, ó. Kim Pembe e Marquinhos. Aqui não tem conversa, tá? Tem até o Sérgio Ramos ali, mas não vai virar não, mano. Vamos estar comprando aí a carta do Marquinhos, né? Agora sim a gente consegue pagar o preço mínimo, R$115,000,000. E o Kim Pembe, mano? Vamos ver quanto que está valendo aqui, ó. R$98,000,000 como preço mínimo. Vamos tentar comprar a esse valor, né? Tentar não, a gente vai comprar esse valor porque eu sei que dá, né? Beleza, goleiro e dupla de zaga fechada. E agora vamos para as laterais, né? Lateral esquerda. Começando pela lateral esquerda, né? Vamos ver quem que tem aqui. Provavelmente vai ser o Nuno Mendes e é o melhor, ó. É ele mesmo, valendo seus R$49,600,000. Vamos estar trazendo essa lenda aí para o time também, ok? E agora, mano, lateral direito, né, mano? Lateral direito vai ser o Hakimi. Não tem conversa também. Vamos ver qual carta do Hakimi está disponível aí para a gente. É, vai ser esse lateral direito aqui, R$110,000 mesmo, né? Valendo seus R$50,000... Vamos pagar os R$50,000,00 ali? Vamos pagar os R$50,000,00 porque é rapidinho para comprar. Ok, linha defensiva fechada, né? E agora bora para o meio de campo, mano. Eu vou marcar tudo aqui e vamos ver o que a gente tem, hein? Lembrando que eu vou fazer essa formação com volante. Então tem que ter volante aí, ó. E não vale a icon, tá, pessoal? Vou tentar trazer só os da atualidade para ficar bem gostosinho aí esse time, hein, ó. Temos o Danilo Pereira, né, mano? De meio campista. Temos o Renato Sanches, Verratti... Quem mais, mano? Ah, o Carlos Soler... É, mano, como eu vou focar em pegar as melhores cartas... Eu vou trazer, então, o Renato Sanches. Deixa eu ver se dá para comprar. R$141,00 dá para comprar, né? Tem três ordens ali na nossa frente. Vamos tentar pagar aí o preço mínimo no Renato Sanches. O nosso outro meio campista vai ser o Verratti, tá bom, pessoal? O Verratti é uma lenda. Vai estar nesse time. Com certeza esse time vai ficar muito lindo, mano. Vai ficar muito lindo. E de volantão, mano, o Danilo Pereira aqui. Essa lenda... Eita! Tá R$9,99 mais aqui o Danilo Pereira, né, mano? Vamos ver se tem algum outro volante aqui gostosinho para a gente. Ah, tem outra versão ali do Danilo Pereira. Vamos pegar esse Danilo Pereira aqui, mano. Vamos pegar ele porque é PSG Galáctico. Tá... Tem que ter, mano. Tá R$9,99 mais ali, mas eu sei que dá para vender, ok? Se tiver demorar um pouquinho, mas dá para vender. Ahn... Aqui, mano, já fechamos, então, o nosso meio de campo. E agora, vamos aqui pegar o nosso atacante. Vamos ver qual a carta do Mbappé que vai estar entrando nesse time. Porque não tem como ser outro, né, mano? Tem que ser o Mbappé. Até tem carta do Pauleta aqui, mas não pode porque é a Icon, né? E essa carta aqui do Tartaruga, né, velho? 305 milhões. Vamos tentar pegar preço mínimo, R$290. Eu acho que a gente consegue, hein, mano? A R$290 a gente consegue. E por último, mas não menos importante, né, mano? Tem que ter o Ney, pô. Tem que ter o Ney. Como é que você monta um time do PSG Galáctico sem o Ney? Não tem como, né, mano? Valendo, nossa senhora, R$910 milhões. R$910 milhões aí a carta do Ney. Mas a gente vai estar pagando, é óbvio, né, mano? O Neymar é monstro. A gente está montando esse time aqui mais por conta dele, né, velho? Vamos ver, ó. Já compramos aí Donnarumma, Marquinhos. Falta o Kimpembe, falta o Hakimi, falta o Carlos Sanches. Mbappé e Neymar, mano. Vou estar dando um corte aqui nesse vídeo e assim que comprar todo mundo eu volto pra gente montar e jogar com esse time. Lembrando, eu não comprei a carta do Messi, mano. Porque o Messi, o Maurício já tem. Ele tem uma carta especial ali do Messi, mano, que está esperando a gente ali, hein? Bora lá então. Pessoal, beleza? Estou passando aqui rapidinho pra pedir o like e a inscrição de vocês, meus manos. A maioria das pessoas que assistem os vídeos não deixam like e não são inscritas no canal. E o YouTube, mano, ele é um robô. Não tem jeito de driblar ele. Pra ele entender que você gosta do canal, que você quer receber mais vídeos meus, você tem que se inscrever, deixar o like, comentar, mano. Os comentários ajudam demais. Deixa aí um comentário no vídeo. Pode ser qualquer coisa, mano. Comenta aí que o YouTube vai entender que vocês estão gostando e automaticamente vai entregar pra mais pessoas. E você ajuda, obviamente, no crescimento do canal, né? Feito isso então, pessoal, bora continuar montando esse timaço do PSG Galáctico. Bom, tudo certo aqui, né, meus manos? Dez jogadores comprados. Um bilhão e oitocentos, mano. E olha que nem tem a carta do Messi, né? E olha que nem tem a carta do Messi. Pessoal, bora montar esse time aqui agora. E olha, deixa eu esclarecer uma coisa pra vocês. Eu prometi fazer a live pintando o cabelo de vermelho. E eu não esqueci não, tá bom? Vocês estão me cobrando demais. E eu não tô achando a tinta vermelha, mano. Eu quero um vermelho da cor do canal aí mesmo. Eu não tô achando. Eu já rodei várias farmácias, rodei vários mercados. Eu não tô achando. Eu vou comprar essa tinta pela internet, mano. E a gente vai fazer essa live o mais rápido possível. Eu também tô ansioso pra fazer essa live, pra pintar o cabelo. Porém, mano, eu não quero comprar qualquer tinta. Eu quero uma tinta bem vermelha mesmo pra ficar da hora, né, mano? Então, é só por isso. Eu vou pedir pela internet. E assim que chegar, a gente vai tá fazendo essa live, ok? Agora, bora montar esse time do PSG Galáctico. Começando aqui pelo goleiro Donnarumasso. Essa lenda, mano. Ok. Donnarumasso é muito bom. Já usei essa carta, tá? E ele realmente é muito bom, ó. Dupla de zaga. O Marquinhos vai tá aqui como nosso primeiro zagueiro. E o Kimpembe ali como segundo zagueiro, fazendo a dupla com ele, né, mano? O Bremer vai pro banco. Tá ok, né? E aí a gente já fecha a nossa dupla de zaga. Vamos ver qual que é o pé bom do Marquinhos? Ah, eu vou ter que inverter os dois, mano. Porque senão o pé vai ficar invertido. Então, o Kimpembe vai ser o nosso primeiro zagueiro. E o Marquinhos fica como segundo, ok? Lateral direito, mano. Quem que a gente pegou aqui, ó. Óbvio, o Hakimi, essa lenda, um dos melhores laterais direitos aí do FIFA, né? E na lateral esquerda também, um lateralzaço muito marcador. Ainda tem finta, né, mano? Não, nessa aqui ela não tem quatro de finta, não. Mas ele é muito bem marcador, mano. Marca muito, de verdade. O Nuno Mendes é chataço, velho. Meio campo, ó. Vamos começar aqui pelo volante, né? A gente trouxe a carta do Danilo Pereira. Essa lenda, né, velho? Vai tá tomando conta aqui da volância. E os nossos meio campistas vão ser eles. Renato Sanches, nosso querido Renato Lanches. E Verratti, né, mano? Olha esse time do PSG tomando forma. Tá ficando um timaço, velho. Que time lindo. Que time maravilhoso, olha. Aqui de PE, mano. A gente trouxe nada mais, nada menos do que ele. Essa lenda menino Ney, né? Não poderia ser outro. Não tem como ser outro. Se não tivesse o Ney, eu nem montava esse time. Brincadeira, pessoal. De SA, mano. A gente vai tá improvisando o nosso queridíssimo Mbappé. Vamos tá colocando ele de SA. Vamos ver se ele vai render aqui como SA, né? E beleza. E agora, por último. Mas não é menos importante. Ele. Ele. A lenda. A máquina. O ET. Lionel Messi. Mesmo que ele não está mais aí no Paris, né, mano? Nessa carta, ele ainda tá. Então, ele vai pra esse time. Olha. Valendo 2 bilhões e 800 esse time do PSG, mano. Que que é isso? Que time lindo, velho. E ficou dessa forma, ó. Danaro Mano Gol, Nuno Mendes, Kim Bembe, Marquinhos, Hakimi, Renato Sanches, Danilo Pereira, Verratti, Neymar, Mbappé e Messi. O famoso time que não ganhou a Champions League, né? Bora lá colocar aquele uniforme gostosinho do PSG agora. E jogar aí duas partidas pra gente tá testando esse time, hein, mano. Esse aqui é um dos times mais bonitos que eu já montei temático, hein, mano. Gostei demais. E queria agradecer mais uma vez ao Maurício, né, por estar emprestando a conta aí pra gente, ó. Ele perde a taxa do mercado, pessoal. Então, eu tenho que agradecer. O Maurício é brabo. Tamo junto. Agora, bora lá pra essas partidas. O adversário aí já encontrado é o Agustin, que tá com a logo do Inter Miami. Novo time do Messi. Mas aqui ele ainda tá no PSG. Aqui ele ainda tá no PSG. E tomara que ele meta gol nesse jogo, hein, mano. Tomara que ele meta gol, ó. Temos aí, ó, com Neymar, Mbappé e Messi. Vamos ver o ataque aí do adversário. 4-2-4. Stoikovic, Jonathan, Davi, Woller e Figo. Tomara que ele não seja o cruzador safado. Porque se ele cruzar, eu vou cruzar também, hein. Sem dó nem piedade, hein. Bora lá, bola em jogo. Vou jogar um pouquinho com o Messi, mano, com essa carta aqui. Vamos ver como que tá, hein. S, Marquinhos. Vamos tocar um pouquinho a bola pra gente sentir esse time, né, mano, ó. Já dá ali no Ney, ó. Cafu na marcação. Já ficou na saudade. Vamos lá, Cafu. Uh, Neymar. Falta em juízo. Opa! É pênalti, né, mano? Aí o Neymar, ele não erra, pô. Ele não erra. Tá lá. 1-0, mano. Se tem gol do Ney, tem dancinha. Não tem jeito, mano. Mete a dancinha aí, Ney. Toma! Toma! Foi driblar ali. Sofreu o pênalti e já bateu. Meteu-lhe um golaço. Tá lá. 1-0 aí pra gente, né, mano. Foi gol relâmpago? Deixa eu ver. É, 10 minutos, é gol relâmpago, né? Agora é só não tomar gol, hein, que tão. É só não tomar gol. Eu sei que quem tá assistindo o vídeo aí na estreia tá falando que o juiz tá roubando. Mas eu sei como é que vocês se comportam, né, mano? Vocês gostam de ver o que tão perdendo. Ó, minha cisada. Vamos lá. O Van Dijk ficou, mano. E esse Van Dijk é chato, hein? Tanto pra marcar, quanto pra fazer gol de cabeça no escanteio, mano. Esse Van Dijk é absurdo. Vamos ver, Dianotão Davi. Ainda, Marquinhos. Mbappé. Vamos dar ali no Ney, mano. Que Ney é embaçado. Ó, já deixou o Cafu na saudade de novo. Vou levar, pô. Mbappé! Vamos lá, sobra, sobra. Pô, Mbappé. Tá de brincadeira, né, mano? Tá de brincadeira com esse chutinho seu aí, pô. Beleza, sobrou aqui ainda pra gente. Tá tranquilo, né? 1x0 aí. Vou dar lá no Ney, Kipembe. É, dessa vez o Cafu ganhou, né, mano? Tem que ganhar 1, né, Cafu? Bora. Beleza. Vamos, Renato Sanches. Ainda. 42 minutos. Mbappé. Já deu, olha, aquele drible. Olha o Ney. 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 Aí eu afobei, pô. Aí fui eu que afobei, chat. Mas eu vou mandar na área aqui, ó. Quem sabe a gente não faz um golzinho de cabeça. Vamos lá, Kipembe. Não deu. Será que agora vai? Agora tinha chance, hein? Juiz, acabou. Não tem problema. 1x0 aí pra gente, mano. E bora em busca de mais gols. Eu quero mais gols, mano. É o PSG Galáctico. É o PSG Galáctico. Coloquei no ofensivo aqui no afobo. Mas eu já voltei aqui pro equilibrado, né? Tô ganhando. Não preciso do ofensivo, não. Vamos lá. Renato Sanches. Vou marcar o passe dele aqui, né? Jonathan Davi. Ai, não, não. Tira, 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 tira. Nossa senhora. Quase que ele spawnou pra dentro do gol, hein, mano? Os jogadores estão sem treino aqui, ó. Dá uma quebrada no time, mano. Tira. Ah, não. Ah, não. Pô, o zagueiro nem pula, hein, velho. O zagueiro nem pula. Normal. Ah, não. Ah, não, mano. Que que é isso, hein, Nuno Mendes? Que que é isso, Nuno Mendes? Agora eu vou acabar tomando aquele gol de cabeça, né? Eu sempre tomo, então não tem como eu reclamar. Opa, 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 opa. Bora, Ney. Bora, Ney. Danilão Pereira. Vamos lá. Dá calma aqui, então. Dá calma aqui, então. Vamos lá, ó. Renato Sanches. Devolve nele. Aqui é o Ney, né, pô? Renato Sanches. Devolve no Ney, vai. Isso, garoto. Isso, garoto. Neymar bateu. Ah, que azar, velho. Que que é isso? Falta pra mim? Falta pra mim, então tá bom. Ah, errei. Cobrança horrível, velho. Que cobrança horrível. Que tão tá mal, né, essa, mano? Que tão tá mal, mas tá ganhando, então tá tranquilo. Pô, dá pra ter feito a falta. Dá pra ter feito o gol, mano. O cara nem colocou o zagueiro ali pra marcar. E eu errei a falta, mano. Errei. Errei. Errei ainda. Errei, errei, feio. Vamos lá, né? No menos aqui na marcação. Vou continuar nele. Eita. Boa, boa. Tira, tira, tira. 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 Tira, velho. Aí, ó. Linda. Será que o Messi consegue fazer alguma coisa aqui? Nossa, o Wembapeu é o pior, velho. Segura o atacante, ele não tá dando bom, não. Ah, mano. Não, mano. Que isso, velho. Olha isso. Olha esse gol, velho. Que isso, velho. É os 88. Agora eu vou ser obrigado a pôr no ofensivo. Vamos lá. Vou cruzar, chat. Tem que cruzar, pô. Ah, vai acabar o jogo. Porque, velho, ainda é perigoso eu tomar um gol ainda, ó. Vai vendo. Ó. Perigoso eu tomar um gol ainda, viu? Ó. Nossa Senhora. Quase que eu tomo gol de empate. É isso, né? Primeira partida, um a um. E agora, bora pra segunda. Mano, tem que vir uma vitóriazinha, né, mano? É o PSG Galáctico. O time tá insano. Tem que vir uma vitória. Pastos 94. Bora pra cima aí dessa lenda. Uniforme cinza, né, mano? Não é o melhor. Eu gosto mais do azul mesmo. Mas bora lá. Ele vem na 424. Vamos pra cima dessa lenda, hein, mano? E a gente vem na 433. Falso 9. Com esse time insano. Bora lá, hein? Bora lá, começa aí com ele. Ele que vem de Manchester City. E é Manchester City versus PSG, né? Bora. Mas vai deixar na automática, amigão? Ô, Ney. Ô, Ney. Bom dia, tá? Bom dia, tá, Ney? Ih, chat. Vou mandar um cruzamento na área. Só pra ele agarrar a mão de deixar na automática, tá? Ó, vamos dar ele aqui no Messi. Só pra ele largar a mão de automático, ó. Ó, tô. Ô, Messi, pelo amor de Deus, né, Messi? Cruzamento que foi esse. Beleza? Tá lá no Ney, mano. Porque o Messi tá fraco. Hakimi não pega mais, hein? Pelo menos não era pra pegar. Aí, ó. Nossa! Nossa senhora, Neymar! Que que é isso, Ney? Que que é isso, Ney? Ih, toma ele dancinha. Não tem jeito. Toma ele dancinha. Ó. Toma! Que golaço! Vem de automático. Vem, bonitão. Vem marcar no automático. Vem. Um a zero aí pra gente, né? Agora é segurar esse resultado aí e tentar fazer mais gols. O importante é não tomar, hein? Ah, mano, o cara vai ficar formando esse canteio, velho. Vai ficar formando esse canteio? Eu vou cruzar, chat. Ah, vou cruzar, pô. Ficar jogando esse jeito aqui vai tomar cruzamento. Ó, lá no Ney. Tô. Vem, Hakimi. Uh! Vem, Hakimi. Vem, mas vem tranquilo, tá? Tô. Uh! É o Neymar! Vem, mas vem tranquilo, viu, Hakimi? Vem tranquilão, tá bom? É o Ney, pô. Toma ele, dancinha, ó. Toma. Vem tranquilo, pô. É isso. Dois a zero. Quarenta minutos e pouco. Então, agora é não tomar virada, né, velho? Pô, se você tomar virada aqui, você tá implorando também, né, velho? Pra ser chamado de fraco. Ah, mano, olha esse cara. Eu acho que ele tá chutando. Ele tá jogando no automático, né, mano? Vou fazer uns golzinhos de cabeça nele. Vou fazer uns golzinhos de cabeça nele, porque ele tá pedindo, chat. Ah, aí, pra cruzar, ele não joga no automático, não, ó. Pra cruzar, ele não joga, não, no automático. Tira. Boa. Na hora do cruzamento do escanteio, ele rapidinho clica na tela, né? É, bom saber, bom saber. É isso, né, mano? Eu vou mandar cruzamento na área sem dó. Eu tô ganhando, mano, que vinha lucro e eu vou cruzar na área sem dó, chat. Não tô nem aí. Ah, que tão. Mas ele tá cruzando só no escanteio. Eu não quero saber. Ó, já ficou aqui, ó. Já vai tomar o primeiro, ó. Já vai tomar o primeiro gol do Mbappeto, ó. Neymar, nossa. Ô, Messi, pelo amor de Deus, mano. É o segundo, é o segundo, é o primeiro, mano. Pelo amor de Deus, hein, Messi. Muito ruim essa carta, velho. Não é a primeira vez que eu testo ela, tá? Eu já gravei outro vídeo aqui na conta do Maurício. E, mano, essa carta tá muito ruim do Messi. Muito ruim, velho. É isso, bola aqui nas mãos do Donnarumma. Vamos dar uma seguradinha aqui, né, mano? Que a gente não precisa... Precisa fazer gol, né, ó. 3, 2, 1. Solta a bola aqui no chão. Vamos lá, Nuno Mendes. Carregar aqui, né? Neymarzinho. Vou mandar na área, hein? Vou mandar na... Eita! Tá aí, mandando na área, chat. Gosta de farmar escanteio. Gosta de tomar gol de cabeça, né? Pereira, vamos lá. Dá no Ney, pô. Dá no Ney, pô. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Nossa, o Neymar tá embaçado demais, mano. O Kielmeier tem de ruim. O Neymar tem de bom, ó. Tó. 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 Hatch Trink na conta do homem. E, ó. Tome ali dancinha, pô. O que é isso? O Neymar joga muito, mano. O Neymar joga muito, ó. Toma. Tentei cruzar, mano. Não consegui. Tive que fazer gol normal, velho. Não teve jeito. E o adversário quitou, né, mano? É óbvio. Não sabe jogar, deixa no automático, perde e quita. Super normal. Bom, pessoal. Esse foi o time do PSG Galáctico. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Deixa aí também qual o próximo time que você quer ver aqui no canal. Tá? Que eu vou estar trazendo. Pode ser time. Pode ser seleção. Pode ser review aí de algum jogador. Qualquer vídeo, mano. Eu pego os temas dos vídeos nos comentários de vocês. Então, comente aí o que vocês querem ver no canal. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E... Fui! 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 Obrigado.